...são das forças produtivas. Na aula anterior, nós ainda estávamos discutindo o aparecimento de o preço do dinheiro como forma da riqueza numa economia mercantil generalizada. Quando o Marcos usa a expressão economia mercantil generalizada, ele está se referindo a uma economia em que a produção é diretamente para a troca. Ele não está falando de uma economia em que os produtores diretos vendem o seu excedente para a troca, está falando em que a produção é diretamente para a troca. Mas a única economia em que a produção é diretamente para a troca é a economia capitalista. Então, quando ele está falando da sociedade mercantil simples, portanto, ele está falando da economia capitalista de uma forma simplificada. Ele está supondo a existência do capital. Mas, teoricamente, ele ainda não deu os passos suficientes para constituir o conceito de capital. Então, ele está mostrando que o dinheiro se impõe aos produtores diretos como norma da produção mercantil. Já na sociedade mercantil simples, entendida como um conceito, não como uma entidade histórica. Mesmo porque ele insiste os bancos, o capital monetário já existia antes da sociedade capitalista plenamente constituída. Mas estavam restritos na sua atuação a certas regiões da sociedade, da atividade produtiva, que não tinham ainda se assenhoriado do processo de produção. Claro. Não é que você não tivesse... Diga. Eu tenho um pouco... Se eu tenho ideia de que eu vou ouvir o referência desse tipo de cura, de bancos, eu acho que o capitalismo... Só tem... Não tem uma. Tem um... Perfeito. Tem um livro do Charles de Teu, o Brodel. Qual é? O Brodel, o Civilização Material e o Capitalismo, no segundo volume, a parte que fala Le Capitalisme, Le Capitalisme, Chez Lui-Mé. Tem uma tradução portuguesa, eu não sei como traduziram isso em português. Tem um Brodel. Você tem um americano chamado Charles Tilly. Charles Tilly. É assim? Não. É comigo. É comigo. Charles Tilly. Ele acabou de publicar o livro, acabou de publicar o livro, cujo título, confesso, eu não guardo o título de livro. Cujo título, não me lembro, mas é sobre moeda e bancos no período anterior à Revolução Industrial. Tem outro livro dele chamado Capital and Coection. Esse me lembro o nome, porque é curto. Chama-se Capital and Coection. Coe... Coe... Capital e coerção. Capital e poder. Não é? Esse último livro dele, ele pega em várias etapas, faz o estudo do funcionamento dos bancos. Esse aqui é sobre o financiamento, fundamentalmente o financiamento dos governos pelos banqueiros. Onde é que eu estava? Na Sociedade Monetária. Banco da Sociedade Monetária, em crise de ontem. Bem, então, nós estávamos falando que na sociedade mercantil simples, os produtores diretos já têm que respeitar as normas impostas pela existência do dinheiro como padrão de preços, isto é, o processo de socialização, o que está dizendo, o Marx está dizendo o seguinte, o processo de socialização, de integração desses indivíduos separados da sociedade, é feito pela referência ao padrão comum de referência. Então, ele não está se referindo apenas ao fato de que o dinheiro é uma unidade de conta. Ele está se referindo, primeiramente, ao fato de que ele é uma medida de valor. Ou seja, não há a mercadoria que existe sob essa dupla determinação de valor de uso e valor de troca, ela não pode se apresentar no mercado sob a sua forma natural. Ela só pode se apresentar ao mercado sob a sua forma monetária. Ela não tem existência, ela tem uma existência natural, que naturalmente suporta e antecede a sua existência social. E como é que ela assume essa, se manifesta essa existência social? Ela é através da referência ao padrão comum de medida. Essa referência ao padrão comum de medida representa uma reivindicação da natureza social, mas apenas uma reivindicação da natureza social da mercadoria, que só é chancelada quando se conclui o processo de venda, de realização do valor da mercadoria. Antes disso, ela não tem existência como valor. Então, há o tempo todo essa ambiguidade. A mercadoria é produzida como objeto privado, que se pretende um valor de troca particular, mas que só tem existência quando ele é convertido no valor de troca real. Então, o dinheiro é a forma de existência do valor, no sentido de que nenhuma mercadoria pode existir sem se referir a ele, no sentido de que ele é o valor que subsiste. Ele é o valor que subsiste depois do processo de circulação. Então, é a partir daí que o Marx constrói a ideia de autonomização do valor. O valor se autonomiza. Numa sociedade como essa, em que todos produzem diretamente para a troca. O valor se autonomiza. Mas vejam, eu pulava uma opção de coisas, porque vocês vão ler nos munduris, e a minha paciência não dá mais, quando eu era mais russa explicava direitinho como é que era, mas vocês vão entender a passagem que eu vou fazer. Vejam, essa autonomização do valor, ela não pode se realizar em uma sociedade em que a produção ainda é de mercadorias, mesmo que ela seja diretamente para a troca. Porque é preciso que esse processo de produção encontre uma finalidade em si mesmo. Ele só encontra essa finalidade em si mesmo quando a troca se transforma em um elemento subordinado da ampliação quantitativa desse valor autonomizado. Então, ele diz nos munduris, olha, aqui há uma contradição. Uma contradição que só se explica, que só se resolve quando eu compreendo que o dinheiro autonomizado é necessariamente o capital dinheiro que busca a sua autovalorização. Só isso explica uma sociedade em que os produtores produzem diretamente para a troca. não é mais o intercâmbio de valores de uso que ele estava explicando ali, a intercambiabilidade geral. Sociedade mercantil é a sociedade em que a intercambiabilidade é geral, ou seja, todos os produtos são destinados para a troca. Agora, essa sociedade em que a intercambiabilidade é geral só pode ser explicada, só tem sentido lógico, se o objetivo da produção é o acrescentamento do valor abstrato, monetário, que se autonomiza diante das mercadorias. Então, isso é uma coisa puramente conceitual e teórica. Se vocês querem um exemplo da construção, isso é a lógica de Hegel. No fundo, é aí, está por detrás, a lógica de Hegel, claramente. Em que, se vocês querem um exemplo da construção dialética, que o Marx trabalha com, e que muitas vezes as pessoas dizem se isso é uma coisa confusa, mas não é uma coisa confusa. É uma coisa que você tem que desvendar devagar, porque senão você quer dar o passo maior que a perna, você não consegue entender o que ele está fazendo. Depois acha que a dialética é uma coisa mística. Não é uma coisa mística. A dialética é a construção do conceito. Não é que a dialética exista andando por aí. É a construção da maneira como ele constrói o conceito. Mostrando que os conceitos mais simples, são desenvolvimentos teóricos, os conceitos mais complexos, perdão, são desenvolvimentos teóricos, os conceitos mais simples, mas não desaparecem. O capitalismo, quando se constitui, ele não deixa de ser uma economia, uma sociedade produtora de mercadorias. Continua sendo uma sociedade produtora de mercadorias. Quando ele fala das relações entre o capital a juros e o capital industrial, ele não está supondo que seja desimportante, que tenha desaparecido a ideia de produção de mais-valia ou de exploração da força de trabalho, ou de subordinação da força de trabalho. Só que, outro dia eu vi uma manifestação no jornal de um sociólogo que dizia que, fundamentalmente, a economia americana hoje cresce porque se vale da superexploração do trabalho. Não dá para você explicar isso assim. Porque o modo de funcionamento dessa economia supõe, certamente, uma certa transformação das relações de trabalho, como nós todos estamos vendo, no mundo inteiro. Porém, você pode superexplorar o trabalho o quanto você quiser. Se você não tiver os outros mecanismos de acumulação, a superexploração do trabalho não se realiza, na verdade, não consegue se concretizar. Você não pode parar aí. Não pode parar nem na mercadoria, nem na exploração do trabalho, nem na morrer-valia, tem que analisar o sistema na sua complexidade atual. Ou, então, o marxismo não serve para analisar. Se ele serve, porque ele é capaz de analisar a sua complexidade atual e organizar a análise de maneira adequada. De maneira de analisar os fatores que, nesse momento particular, determinam uma certa forma de funcionamento dessa economia. Senão, não adianta. É por isso que interessa a teoria. E que dá validade e garante o alcance teórico daquilo que foi construído como objeto de estudo. A economia capitalista foi constituída ao longo da análise. A ideia de uma economia capitalista foi construída ao longo da análise humana. Se a gente tem uma ideia disso, é porque não só o Marx, mas os clássicos, o Marx, os outros demais, nos ofereceram versões desta. Precisamos lembrar que o Marx está fazendo uma crítica da economia política. Ele não está dizendo aqui, vou apresentar uma análise do capitalista. Estou fazendo a crítica da economia política. Como ele sabe que a realidade não fala por si mesmo, mas são as ideias sobre ela que falam, Ele está fazendo uma análise desta fala, ao mesmo tempo, desvendando o que está por detrás, digamos, da fala dos economistas. Está discutindo o que está por detrás da fala dos economistas. Então, ele está analisando essa fala, ele fala muito bem, eles nos apresentam esse sistema assim, eles dizem que é assim, vamos vencer a mesmo. Mas, enfim, portanto, a transformação do dinheiro em capital é um momento, digamos, crucial da análise das sociedades, mercantis, por um lado, todas as sociedades mercantis passam, portanto, a ser vistas como sociedades que potencialmente podem se transformar em uma sociedade capitalista, mas não necessariamente. E, ao mesmo tempo, é o momento em que ele dá sentido à ideia de produção destinada diretamente para a própria. A produção mercantil é generalizada, a generalização da produção mercantil só se faz no capitalismo. No entanto, ele não está falando, vocês devem lê-lo, não estou falando do capitalismo enquanto tal. Ele só fala do capitalismo enquanto tal quando ele constrói toda a articulação das formas de existência do capitalismo e das suas articulações internas. Então, a existência do capitalismo enquanto tal supõe o quê? Supõe a mercantilização geral, inclusive, da força de trabalho, portanto, a separação dos instrumentos de produção dos produtores diretos. Essa separação tem o que significado? Não significa apenas a expropriação. Significa também a apropriação. Que apropriação? Isso tem um significado importante, porque, por exemplo, no livro do Arrigui, ele não dá muita importância a isso. Ele passa por cima disso, fala assim, isso é a internalização de custos. Até, ele passa pela Revolução Industrial, ele passa pela Revolução Industrial, assim, quase que é um passão. Como só se fosse uma internalização de custos realizada pelo capitalismo comercial e financeiro. Botou os custos para dentro. Só que não, quer dizer, para o Marx, isso tem uma importância decisiva, se eu tiver a expropriação, a separação dos produtores diretos. E a apropriação, a apropriação, o que que significa? Significa que o capital se apropria do trabalho, da força de trabalho, como um elemento seu. E, além disso, ele passa a se apropriar também das mercadorias como um elemento seu. Não só das mercadorias produzidas, como também das mercadorias que são o suporte do processo de valorização. Correto? Então, esse é um momento crucial. Crucial e decisivo. Porque você completa o processo de mercantilização e o transforma desde dentro. Aí a produção, todo mundo diz, não, o capital invadiu a esfera da produção. O que significa invadir a esfera da produção? Que é a coisa que a gente diz por aí. Invadir significa que ele se apropriou. Ele vai transformá-las de modo a amoldá-las a seus objetivos, seus propósitos de conservação e de autovalorização. Então, o que você tem? Você tem a criação de mercadorias adequadas ao processo de expansão capitalista. Então, é isso que o Marx estuda nos capítulos que ele trata. Veja, ele vem para a mais-valia, não é isso? No capital, a mais-valia, a produção de mais-valia absoluta, a produção de mais-valia relativa. No capítulo sexto, ele fala do quê? Da subordinação formal, da força de trabalho ao capital, e depois da subordinação real. Por que ele destina a subordinação formal e a subordinação real? Porque a subordinação formal, ele está falando da separação. A subordinação real, ele está falando da apropriação. Você estabelece o tempo de trabalho como medida, aí sim você estabelece o tempo de trabalho como medida. Imposta de forma heterônoma sobre os produtores diretos. Mas, para fazer isso, você precisa transformar os valores de uso, de modo que eles sejam adequados ao processo de expansão capitalista. Isso é a constituição das forças produtivas capitalistas. Você constitui um setor especializado na produção de mercadorias que são adequadas. Quer dizer, você transforma a divisão social no trabalho. Então, há os três capítulos que tratam da manufatura, da cooperação simples, da manufatura e da grande indústria. Você está tratando desse processo de constituição das forças produtivas capitalistas. Que implica uma modificação na divisão social do trabalho. Ou seja, da constituição dos departamentos de bens de produção e de bens de consumo. Ou seja, você constitui uma divisão do trabalho que é adequada ao modo capitalista de produção. Ao mesmo tempo, você está, portanto, subordinando a criação de valores de uso às necessidades de expansão do capital. Mais tarde, ele vai mostrar que a mercantilização geral é um processo interminável que não se restringe a isso. A mercantilização geral significa a invasão de todas as esferas da vida pelas relações mercantis. Ele não pôde desenvolver isso, mas quando ele fala do consumo, ele está falando do consumo enquanto atendimento de necessidades. Mas ele vai deixar claro que ele está falando do consumo enquanto criação de necessidades. Quer dizer, é um sistema que, para se expandir, necessita não só de atender às necessidades existentes, como de reinventá-las, de recriá-las. E, além disso, de invadir todas as esferas da vida privada, a então consideradas esferas privadas da vida, que têm que subsumeter ao processo de mercantilização, porque isso é da lógica da expansão capitalista. Eu estava lendo um artigo da revista The Nation, na última semana, que até recomendo que você venha, sobre a invasão das escolas americanas, públicas e privadas, pelo marketing das empresas. É um artigo relativamente longo, em que ele faz uma descrição do que está acontecendo com os alunos. Por exemplo, os cadernos são todos doados pelas empresas, ou pelo McDonald's, ou pela Coca-Cola, um tênis, nos ônibus escolares, nos ônibus escolares, você tem uma propaganda permanente das empresas de serviços, das redes de televisão, da Fox, da Fox Kids. Então, ele está dizendo o seguinte, que essa esfera da vida já foi totalmente invadida pelo merchandising, pela propaganda. Assim como outras atividades, não vou falar da religião, dos esportes, virou tudo um objeto da expansão da forma mercantil de produção. Portanto, você vai, não só se apropriando dos valores, dos valores, o que antigamente era uma relação entre renda e valores de uso, quando eu comprava, por exemplo, o serviço de um cantor, quando alguém pagava, ia ao teatro, pagava a entrada, e o cantor se remunerava com esse pagamento, era uma relação monetária, porém, que não era uma relação capitalista, porque você estava, a partir da sua renda, comprando o serviço. O dinheiro estava em uma outra função. quando você constitui uma empresa de cantores, subordina o cantor, ele não está produzindo nenhuma coisa material, está produzindo um valor de uso, que é a apresentação da sua arte para a deleite dos espectadores. Como o jogador de futebol, que está em uma empresa hoje, ele está lá numa relação de assalariamento. Ele está produzindo valor, sim. está produzindo valor, sim. Ou seja, não importa que seja o jogo de futebol, o canto, ou a... O Marx tem momentos de indignação, vocês vão ver aqui no Bondrício, no pedaço, ele fala dos padres e das prostitutas. Também esses vão, vão virar suportes, tanto os padres quanto a arte clerical, e os padres e as prostitutas também vão ser subordinados a essa. E nós estamos assistindo a o quê? A mercantilização da religião, ou não? Organizada sob a forma capitalista. Não importa o que você vê. A partir daí, ele faz a crítica da ideia de trabalho produtivo e improdutivo do Adam Smith. porque o Adam Smith tinha a ideia do trabalho produtivo como trabalho material, produtivo e mercadoria. Porque o Adam Smith não estava vendo o capitalismo ainda de uma forma pouco desenvolvida. E, na verdade, todos os serviços ainda eram prestados a partir de relações pessoais do anciano egípcio. Ainda que no século XIX você tivesse muito de sobrevivência você regime e o Marx for capaz de antecipar e olhar para o olha, isso aí, tudo isso vai se transformar na produção decretiva. Que não tem respeito por nada. Não foi feita para respeitar. Só respeita quando lhe são impostos. Limites. Fora isso, ela vai para isso. Aliás, nós estamos vivendo um momento em que é fácil a gente dizer isso, porque é tão óbvio. o que está se transformando nisso. Mas, então, tendo que voltar aqui a uma coisa mais pedestre, vamos analisar agora a questão da constituição dos elementos do capital, ou seja, a constituição dos valores de uso do capital e do capital. Isso tem muitas implicações sociais e econômicas, muitas implicações econômicas que são fundamentais e que, em geral, são descuradas pelos economistas. Essa distinção é fundamental por quê? Porque a separação de um setor produtor de meios de produção e, portanto, a constituição dessa nova divisão social do trabalho, além de permitir que o capital encontre um veículo apropriado para a sua conservação e para a sua reprodução, apropriado de construção, mais legal, ele tem uma consequência ainda mais importante, que ele invalida totalmente a ideia clássica de que a acumulação é um ato de uma decisão individual, um ato de poupança individual. Porque o que acontece é que a sociedade, ao separar, o capitalismo ao separar o setor de meios de produção, o setor de meios de consumo, ele já está criando, além dos elementos adequados na situação digital, ele está separando continuadamente o setor que é encarregado de produzir e reproduzir a acumulação de capital diretamente, de uma forma direta. Por isso que o Marx assim surge e goza na salseia. Ele diz, olha, a acumulação é o resultado da decisão individual dos capitalistas de poupar uma parte do seu rio. Isso é verdade para uma sociedade em que a sociedade qual o Ricardo estava falando em que o consumo e a produção eram em trigo. Então, a acumulação tinha que ser feita pela separação de uma fração do trigo produzido destinado a acrescentar a produção no período anterior. Nós estamos falando de uma sociedade em que a separação já se deu. A separação já se deu num momento em que o capital se acumula na mão de uns e os outros têm a sua operação da cideu. Então, o processo de decidir a acumulação não é individual. É um processo que já está instituído socialmente. Está expresso. Se manifesta dessa forma, está expresso na existência de um setor que produz bens que são materialmente separados. Não podem ser destinados ao consumo direto. Não podem ser pela sua natureza. Contrariamente, não é por acaso que na discussão da teoria do capital dos anos 60, chamada Controversa de Cambridge, os economistas neoclássicos eram acusados de tratar o capital como geléia, não é capital produtivo como geléia. E que o João Robinson voltou o dedo na ferida. Ele falou, vocês estão falando de duas coisas. uma coisa é o fundo financeiro que comanda o trabalho e os meios de produção. A outra coisa é o capital produtivo. Do que vocês estão falando, afinal de contas? Nós sabemos que há essa abstinção. Porque a separação já foi feita. Foi feita quando o capital se concentrou na mão de uns e a força de trabalho passou a ser desporjada dos seus instrumentos de produção. Então, a separação já se deu. E essa separação resultou, na verdade, na constituição de dois setores. Um setor que produz bens de consumo está destinado à subsistência dos trabalhadores e um setor destinado à produção de bens de capital. Então, a acumulação já se torna um processo automático. se torna um processo automático, porém, depende do quê? Nas decisões de uma classe. Nas decisões de uma classe a respeito do uso, do uso do capital e do crédito. Quando se separa, quando se constitui essa forma especial, esse mútuo especial que produz determinados valores de uso, a separação entre valor de uso e valor de troca se manifesta de uma outra maneira. Pela separação entre capital monetário e capital produtivo. você constitui as forças positivas capitalistas, sim, e são mercadorias que não podem ser consumidas imediatamente, só podem ser consumidas se elas forem objeto do processo de valorização capitalista. Ela não tem valor de uso, só tem valor de uso diretamente para o capital. Não tem valor de uso para mim e para você. são constituídas assim. Mas, ao mesmo tempo, isso reproduz a separação entre o valor de uso e o valor de troca. Entre a forma geral da riqueza, o valor na sua forma adequada e na sua forma material. Portanto, a dicotomia valor de uso e valor de troca nunca desaparece ela reaparece de uma maneira diferente do marco. Mas está reaparecendo sempre. Como as relações entre circulação e reprodução não se pode separar no Marx, a não ser por razões analíticas, a esfera da produção é a esfera da circulação. Ele mesmo diz que é um todo orgânico. Não há produção sem circulação. O que ele está dizendo sim é que agora a circulação depende das decisões de produção capitalista. A circulação é movida. Aquilo que era de novo, outra coisa que vocês vão encontrar frequentemente tanto no capital quanto no novo, é o que era suposto, circulação é suposto da transformação capitalista da esfera da produção. A existência da circulação generalizada. Não é, nós está discutindo isso. Agora, a produção, a circulação é o resultado, era suposto estar em seu resultado da constituição ou da invasão da produção pelas formas capitalistas. a circulação é impulsionada continuamente pela decisão de produzir os capitalistas. Por quê? Porque o capital existe permanentemente sobre as três formas de dinheiro. Sobre a forma humanitária, sobre a forma de capital e economias e outra vez sobre a forma de capital e dinheiro. Existe permanentemente sobre essas formas. não tem essa história de poupança para que ele existe. Na medida em que ele existe permanentemente sobre a forma de capital humanitária, eu já disse na aula de ontem, que vou repetir, ele é obrigado a existir permanentemente sobre a forma de capital humanitária por causa da circulação do capital. O circuito que ele tem que cumprir. Começou com o capital dinheiro, transformasse em capital mercadorias, capital produtivo e depois capital dinheiro em outro. Então, no processo de circulação, os capitais individuais estão em momentos diferentes. Um está terminando o processo, o outro está começando. Portanto, você tem o capital existindo permanentemente, do ponto de vista social, permanentemente sobre essas três formas. O que o Marco fez de maneira evidente foi tirar completamente do âmbito da decisão individual. Os capitalistas não decidem, mas eles decidem como classe, como, na verdade, funcionários, porque eles são uma função do processo de valorização e de reprodução do capital. Claro que eles têm que decidir, mas eles decidem diante do âmbito que é próprio. É por isso que o Kaleck agudamente foi capaz de dizer que os capitalistas ganham o que gastam. Os trabalhadores gastam o que ganham, porque eles não decidem sobre o quanto vai ser ganho. É por isso que o Keynes corretamente foi na teoria da demanda efetiva. O que é a teoria da demanda efetiva? A teoria da demanda efetiva é a teoria do controle, do crédito dos meios de produção que legitimam uma classe social a tomar certas decisões a respeito do uso do seu capital, do uso da sua riqueza. Nesse âmbito, eles podem decidir. E eles vão decidir em função do quê? O que é o Keynes? Em função do espectro de formas de existência do capital, do capital monetário, do capital produtivo. Então não se diz assim sem mais que o capital financeiro descolou do capital, ontem eu já disse, os alunos que estavam aqui na aula rei dão muito, descolou do capital sem atividade escolar, já estruturalmente. Nos períodos normais, parece que eles estão, que o capital financeiro funciona como uma espécie de, que os bancos do capital financeiro funcionam como uma espécie de lubrificantes do processo de acumulação real. Mas só provisoriamente. Logo depois, é evidente que, na mesma forma que o consumo é reinventado, o capital inventa, reinventa formas de acumulação. novas formas de acumulação, novas formas, novas modalidades. No geral, ultimamente ajudado pelo Estado. a produção é uma forma instrumental que aparece como um instrumento em determinado período. A mercadoria... Esqueci aqui, eu me trouxe o que diz isso. Mas eu mais disse claramente que a particularidade da mercadoria não interessa para nada. Interessa apenas como uma passagem. Ele diz, claro, uma passagem. Que não é uma passagem. Se o capital pudesse, isso é que é uma coisa do absurdo. Se o capital pudesse se livrar das suas formas materiais imediatas, ele se livraria. Aliás, em alguns momentos, ele tem que fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que isso não é uma anomalia. Isso é constitutivo. Isso é da natureza. A economia capitalista não se importar com as condições particulares e das pessoas e das coisas e das instituições. Nem da ética. Ele não tem... Não tem... um ético ao não ser o seu próprio ético particular relacionado com o seu processo que é a expansão. Entende? É por isso que é difícil você pensar uma sociedade capitalista para a opção sem um Estado. Porque isso se transformaria numa... numa... guerra generalizada. ele não é capaz de instituir as condições da sua reposição. Isso não é capaz socialmente, isso não é capaz de fazer. Então, o Estado, a ordem jurídica, né? A obediência aos contratos, etc., isso tudo vem junto com o capitalismo. Isso vem junto. Então, o Estado, o Estado nacional é uma... criar uma criatura nesse processo de transformação. Sobretudo, ele é os seus primórdios, quando se precisava criar as condições de obediência aos contratos em respeito à... de que imposição de limites à liberdade, que o Hegel chamava da liberdade negativa, não pode isso, não pode aquilo. Por quê? Porque o que o Marx está dizendo, ele fala, olha, esse sistema, ele tende à auto-expansão limitada. Quais são os seus limites? Os seus limites só são dados pela... visto esse... esse... esse sistema, não é? Na sua... pureza, digamos, não é? Vamos abstrair os outros elementos do Estado, etc., visto na sua pureza, ele tende a se tornar um sistema que impulsiona continuamente esse processo de metodilização e de acumulação de capitalismo. Então, de uma certa forma, ele está mostrando que ele não é capaz de se... é... sem... é... do Estado de se garantir. Né? é uma simplificação, você dizer, olha, o Estado, que é o... simplificação do Estado, o burguês, o direito do burguês. O direito, ao mesmo tempo, uma exigência e uma limitação a essa... uma exigência delas e uma limitação a essa... de expansão ilimitada, de submissão de todas as formas de vida a essas normas puramente econômicas. Quer dizer, você tem que criar esferas continuamente, esferas não econômicas para impedir com que ele tenha esse efeito devastador. Não é por ator que você tem continuamente uma discussão sobre os processos de desregulamentação, regulamentação, re-regulamentação. Então, é uma tensão permanente. É uma tensão permanente entre o capitalismo e o capitalismo e o Estado. E uma classe... E não é problema na classe, é entre o capitalismo e o Estado, na verdade, como um instrumento que permite o seu desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, subordina esse desenvolvimento a certas regras. Essas regras podem ser mais frouxas ou mais rigorosas, diga-se, eu vou falar agora. Você está pensando em uma coisa aqui, sobre o caráter do Estado que você tem. Se a gente olha para as etapas anteriores, você tem a ideia chamada sociedade orgânica. Você tem indissociação daquilo que a gente chama de espera privada e que seria espera privada. Você tem as duas coisas coladas e, de alguma forma, elas passam pelo centro particular do poder. Certo. 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 A lógica do mercado que é privada na lógica do público. Certo. É um elemento que é curioso. A gente pensa que é um elemento de síntese. Na verdade, é um elemento de tensão separadora. De impedir a invasão complexa. de tensão separadora. Mas, ao mesmo tempo, só o Estado pode realizar a síntese da vida social. Porque, sem ele, você teria alguma coisa... Sim, porque no limite como você tem que escolher os trabalhadores, termos no início, se o capital, se o imposto produzir, a sustentável, a gente tem que pensar. Qual a situação política daqueles que estão à margem desse processo que estão na parte da sociedade? Não, veja, isso. Isso é muito bem observado. Qual a importância dessa massa que estão no início? O suposto é que... É engraçado que a economia clássica parte da ideia de que os indivíduos devem buscar os próprios interesses. Todos menos os trabalhadores. Porque, se eles buscassem os seus próprios interesses dentro das regras do capitalismo, eles estourariam o capitalismo. Se eles buscassem... Por isso é que... Por que o Ricardo o Ricardo olhando isso que não era bom, ao contrário dos que o seguiram que estão todos? Por que o Ricardo usou a lei natural da população? Não, eles não podem se apropriar de todo o produto porque tem uma lei natural, uma artesiana que impede. Eles reproduzem de uma maneira mais rápida quando o salário sobe e eles mesmos criam as condições para rebaixar o seu salário ao nível do salário de subsistência. É a lei de... O Marx disse que não é isso, não. É que o capitalismo não gera o desemprego suficiente depois de constituir as forças produtivas para constituir o exército de reserva de modo que o salário não cresça. No caso do Marx, você tem uma transferência continuada de poder da sociedade civil que vai concentrada no capital. Então, a ideia do empobrecimento. O empobrecimento relativamente se empobrece porque perde força, perde capacidade não só de ser o contrapor, mas de de compreender às vezes o processo. As pessoas são despossuídas porque esse processo que são usados é um processo que conduz ao empobrecimento no sentido de que a potência produtiva do trabalhador, mesmo do trabalhador produtivo, é transferida para o sistema da maquinaria. A produção intelectual dos cientistas, toda a produção intelectual da sociedade também é progressivamente apropriada para se transformar numa força produtiva do capital. Os cientistas são organizados em empresas de modo a produzir o progresso técnico e, nesse sentido, o progresso técnico está no capital do mundo. O progresso técnico se torna autônomo. autônomo no sentido de que ele adquire uma dimensão de força produtiva na verdade é uma potência da sociedade que é apropriada é um processo que é apropriada pela capital e é transformada em elemento seu. E, assim, as universidades, etc., transformadas em elementos seus. claramente o que você nota hoje é o seguinte, as áreas que são selecionadas como de excelência para o ensino que recebe dinheiro são aquelas que têm a ver com os reclamos do progresso tecnológico. Então, você olhando a questão da universidade, se você deixar isso solto, é claro que o Estado, a sociedade reage, se você deixar isso solto, você transforma a universidade no departamento da Unimundo, da General Motors, da Coca-Cola, e essas coisas. Vocês não estão vendo isso? Não sei assim, não sei, não sei. Não sei. Então, o saber desinteressado vai perder o espaço. como é que reagem hoje os centros de financiamento? Eles reagem, mas isso aqui é útil para quê? Para que serve? Serve para alguma coisa? Uma aula, curso de letras clássicas, de literatura grega, do século V, antes de Cristo? não é para nada. É isso que ele está descrevendo. Não é provável, nem Deus nos proteja, não é? Não é provável que isso vai acontecer dessa maneira, mas a tendência é que aconteça assim. Mas as pessoas, em geral, elas tendem a não acreditar engraçado, elas estão vendo o que está acontecendo então a expulsão sobre o Estado no fundo é isso. Você quer largar, quer empurrar, vamos alargar esse espaço aí não mercantil, porque senão a vida vai se tornar impossível. Mas se trata de discutir a natureza humana, se trata de discutir a convivência entre os homens, isso aqui é possível. que ao mesmo tempo é outra coisa que ele está mostrando, agora deixada a sua própria força, isso aí chega a um colapso monumental. Então a discussão entre, digamos, neoliberais e os seus opositores é uma discussão sobre os limites, onde é que você vai colocar o limite, onde é que você vai botar o limite. O que está acontecendo é que as pessoas acham que eles deixaram alargar demais esse espaço. e a vida está ficando difícil. Então, evidentemente, não há nenhuma preocupação desse processo cujo sujeito é uma abstração e autorreprodução, uma coisa autorreferencial, é uma coisa autorreferencial. Não tem nada a ver com o desemprego. O desemprego é o que está aí. não há isso incluído na... São os economicistas neoclassicos que construíram um mercado de trabalho em que funciona de uma maneira que o desemprego é totalmente absorvido. Por quê? Nesse mercado de trabalho aparece os empregadores, os empregados na mesma situação, como se eles fossem equivalentes, se a relação fosse simétrica, não é? Então, tem uns procurando trabalho e outros oferecendo trabalho com relação de produtores independentes, como se não tivesse ocorrido esse fenômeno aqui, nenhum desses. Esse é o problema da economia convencional. Eles começam com o mercado de trabalho, então vamos analisar o mercado de trabalho. Então, eu vou analisar o mercado de trabalho em uma situação de congruência perfeita. Depois, vou analisar o mercado de trabalho em uma situação em que há imperfeições. Então, há informação assimétrica, por exemplo, informação assimétrica, por um lado. Por outro lado, você tem um processo de search que pode ter vários obstáculos, como se eu e o Dr. Nerminho estivessem na mesma situação, eu oferecendo o meu trabalho e procurando os trabalhadores. Esse é que é o problema, é que você falsifica a natureza da relação. Eu começo a dizer olha, a relação é essa aqui. Mas parece muito mais óbvio que há um momento comum que o sujeito está lá procurando um trabalho e o outro está oferecendo. Desempregador e desempregada. Estamos movidos por suas respectivas curvas de utilidade. Não é? Não é? Fala. Eu ia falar outra coisa, mas agora tem duas, três coisas para me deixar nervoso. Mas para lá rápido, porque senão a gente não consegue dar... O senhor é o seguinte, deixar da sua própria sorte vira um colapso. Mas o senhor insiste. Tudo bem, meu argumento o senhor conhece já. Eu não estou dizendo que deixar da sua própria sorte eu estou dizendo. O Marco é o seguinte, esse processo autoreferencial entregue ao seu a sua própria razão ele tende a destruir a sociedade e a entrar em colapso. Então, o senhor conhece o argumento que eu tenho feito tudo bem. Mas o senhor insiste em falar a frase do João Manuel no sério passado foi ninguém mais subtrai dinheiro. Em sendo verdade, se ninguém mais, a natureza humana está impregnada na sua alma, no seu sentimento de dinheiro. Como é que eu vou falar que alguém no Estado vai abrir monta e ganhar dinheiro e vai desfazer a loja do capital. O Brasil, um laboratório é feito nessa tragédia. Perfeito, exatamente. Tem toda razão. O problema do Estado hoje, você não pode deduzir que em todas as sociedades a penetração das relações mercantil das instituições que buscam exatamente conter esse processo se dê da mesma maneira. Eu acho que o Brasil é um caso extremo. Eu acho, por exemplo, que nós estamos numa situação em que não há uma instituição em que essa lógica monetária não tenha penetrado completamente. Nós estamos numa situação que estamos. É como disse o Norberto Rosales a respeito da Argentina, o velho professor da Secopla. Mas será que a sociedade que existe nessa invasão? Será? Porque aqui é assim, você em qualquer nível de atividade a coisa está mediada pelo dinheiro. Não vou citar casos particulares porque não é um caso, mas nós todos sabemos. Conheço muito. Quem pode responder? Não é só que está metido em todas as instituições relacionadas direto ou indiretamente com os lados. Sei lá, o Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? É uma troca com o judiciário. O que é o negócio? Meu irmão, que é advogado, falou ao meu pai, eu não pego nenhuma causa grande porque se eu pegar uma causa grande, eu pego. porque o que decide a causa grande é a tropina. Não é verdade? Ele é advogado. É a tropina que resolve. Isso é no Brasil, porque não é assim no resto do mundo. Vamos para lá. Se não é assim no resto do mundo. Por favor, eu só permita. Mas eu acho que esse é o problema. Não, o pior é o seguinte, é que os advogados, eu não vou dizer isso lá, não, mas eu penso isso. Os advogados, eles sabem de tudo isso. Falei, mas vocês sabem de tudo isso, por que vocês não falam nada? Porque eles não podem. Quer dizer, não podem. Eles também fazem o tráfico. Quem faz o tráfico da propina com o juiz? É um advogado. E se fala com eles, eles reconhecem que é verdade, mas dizem que não podem fazer nada. E tem calcariado aqui, esse processo? Porque eu acho que o deduzismo dele é esse, porque parece um processo... Esse que é o problema. Eu acho que uma coisa é o Estado desde o ponto do conceito, e outra coisa é o Estado nas suas manifestações históricas. tem que separar a questão do Estado ideal, do leal do Estado, e da questão do Estado com a relação do Estado catarista. O que me parece que o raciocínio dele leva a uma afirmação de que esse Estado foi necessário. Não, necessário não. porque nessa tensão há uma dinâmica. Eu acho que a preocupação dele... Não vou defender você. Eu não sei isso. Eu vou muito rápido a colocação dele, eu não conheço. A preocupação dele é o seguinte, perfeito, mas se nós permitimos que aqueles que devem impedir que as relações mercantilas invadam certas áreas ou certas relações, se o Estado é incapaz de conter a invasão da norma monetária do Partido, então, onde é que nós vamos parar? Essa é a pergunta que eu também faço. Eu não sei. Eu não sei. Eu confesso a vocês, não é lugar... Eu estou muito assustado com o Brasil. Quer dizer, pega, a Legislativa, a Judiciária, a Polícia, não tem mais. Professores? Professores. É. Não, não. não vamos eximir ninguém. O senhor chegou o mal da conquista ou é? Não, não. O senhor chegou quando ele falou que os valores... Não, que ainda, como eu falo o povo, tem alguns valores que podem resistir a esse tipo de inimigo. É, eu acho. Mas eu acho que há resistência. Eu não estou dizendo que não há. Nós estamos aqui resistindo a isso. Não estamos? E, ele está não resistindo. Mas é anifes dentro dessas instituições? É anifes. Minha filha, a corrupção não se utuplicada. O setor privado nunca foi uma coisa tão amassinadora. Eu sei de dez casos por dia. O senhor que roubou a empresa, o senhor que fugiu de dinheiro, o senhor que não soquei. Porque a meta ciência é a meta tristeza. Então, porque a... veja, o pessoal do setor privado acha que essa norma é natural. Vocês acham que essa norma é natural e eles estão vendo, por exemplo, que eles são funcionários de uma empresa onde eles sofrem de restrições, privações, etc., mas lidam com uma... No setor financeiro é todo isso. Lidam com uma massa de dinheiro. Por que não? Sendo que a maioria dos ganhos do setor financeiro são sem motivo. Até pela ética do capitalismo. Porque, na verdade, você fundou a ética capitalista em cima do quê? Da frugalidade dos capitalistas. O Sendo não era o imedicínio. Estava justificando ali, a frugalidade. O cara renuncia ao consumo. Não era o ideal. E pela ética do trabalho. Mas como você vai justificar pela ética do trabalho se os que mais se enriquecem do trabalho não há? Se você vê o seguinte, o tempo livre é desigualmente distribuído. Um tem tempo livre porque não podem trabalhar. É o tempo livre obrigatório, compulsório. E o outro tem tempo livre porque acumularam muita riqueza financeira. são as duas... Quer dizer, ele se tornou tão produtivo ao mesmo tempo que ele permite, ele não tem necessidade mais de submeter trabalhadores ao seu domínio, por lá, apesar de avançar o processo de mercantilização. Frequentemente, as pessoas dizem mas como? Então, se ele não está precisando mais da força do trabalho, não está avançando o processo de mercantilização. Está sim, está em todas as outras esferas. E ao mesmo tempo, você está gerando gerando riqueza livre, digamos, sobre a forma de acumulação financeira a partir da expansão do crédito. É esse sistema que nós estamos observando funcionando. Jornal, eu acho que é um negócio que você, embaixo da sociedade capitalista, você está, e por um grau de concentração da disputa dos locais e livre de exclusão da sociedade, você estaria quase que formatando uma sociedade imedicional. Uma movida pela lógica do capital, outra movida por outros valores que de certa forma a única, sei lá, a priori, o único calcanhar de aqueles é esse, que você tem uma lógica sem o que está aqui tão acelerada que esse processo quebre e que dê vazão a uma outra. porque há formas de vida e resistência que elas não podem ser leghadas pelo capital. O que nós estamos analisando aqui, e eu estou fazendo questão de se acentuar, nós estamos analisando a constituição desse sistema, suas leis de movimento e suas tendências. Para analisar desse ponto de vista, ele tende a essa loucura, não é? Não vou dizer que as sociedades vão se sumir inteira disso. Mas eu acho que não vão. Só que eu não sei como é que elas vão. Não usando o episódio, não usando o trinta, foi uma reação brutal. Uma reação brutal que se cristalizou de formas malignas, até. Olhada do ponto de vista dos nossos valores. O que é o nazismo? Uma reação brutal é uma superpolitização das relações econômicas. Olhada corretamente você estatizou tudo. Como diz o Franz Neumann no livro do Berremont, você reduziu todo o espontaneísmo da sociedade, estatizou tudo, inclusive as relações pessoais. Subeteu tudo ao poder do partido. Como diz o Carl Schmitt, ao movimento. O que é o movimento? O movimento é essa reação brutal da sociedade contra a exclusão dos circuitos mercantis. É isso, essa turma que estava fofada. É o absurdo. Quando você chega ao absurdo, é muito provável que a reação seja também absurda. É uma coisa que eu discuto, o senhor João Manuel vai falar com vocês, eu discuto sempre com o senhor João Manuel, que é uma coisa intrigante nesses dois últimos séculos. É que tem alguns momentos que o processo se autonomiza de tal maneira e sai do controle das pessoas. Aquela perplexidade do Raymond Arrond em 1933 quando ele disse mas eu estava vendo na autobiografia dele, eu estava vendo os mesmos que estavam marchando sobre a cruz e a foice e o martelo estão marchando sobre a cruz da Marra. O que acontece é que você indiferencia as subjetividades. O processo se torna tão brutal que ele anula as subjetividades e as pessoas não decidem mais. Isso é um pouco assim no capitalismo da vida normal. Ele vai aplastando a sua capacidade de desigualdade. e não é por acaso que hoje em que esse processo assumir uma proporção enorme e as pessoas insistem tanto na importância da sua objetividade porque não tem nenhuma. O que as pessoas decidem? Não sei quem foi que disse sem tomar uma psicose tomar uma Coca-Cola porque ela decide nada. É de torcer para o Manchester United e até nem decidem porque é a mídia que faz isso. Bate o seu tempo inteiro. Isso não quer dizer que as pessoas não percebam. No momento elas percebem mas não têm poder. Eu acho que muita gente percebe. Essa pesquisa que foi feita sobre o Fernando Henrique é fantástico. Perguntaram quem é que o mandareconegordeiro vai ser no povo. Tem dúvida. Mas exatamente essa unanimidade é que é complicada. Esses movimentos de opinião que se movem quando o caminho é que se movem. De repente alguém diz então vamos derrubar essa coisa aí. Todo mundo vai pegar a coisa. pode crer. O senhor acha que nesse caso a Venezuela deu um primeiro passo? Acho que o fenômeno da Venezuela a gente tem que analisar com muito cuidado. O que diz esse Hugo Chávez? Vamos analisar o que ele diz. Ele diz o seguinte olha as instituições não funcionam para as finalidades para as quais foram criadas. Ele disse uma coisa muito simples e a maioria do povo concorda. Ou seja, o judiciário não funciona para dirimir as questões. O judiciário está completamente corrompido. Disse ele. Parece que o povo concorda. O Congresso a Assembleia Legislativa ou o Congresso Nacional é um vale-a-conto de bandidos. De caras que fazem negócios da América. Então, o que ele está fazendo é que as instituições republicanas não funcionam mais na Venezuela. O que funciona é a lógica do dinheiro. Foi isso que ele falou. Vamos reconstruir as instituições republicanas. O Arão, você acha que as classes a opinião dominante e as classes que não estão interessadas em reconstituir alguma instituição republicana? Porque reconstituir as instituições republicanas significa colocar limites muito mais estritos a essa lógica infernal. Acho que é o nosso senhor. é o nosso cumprimento de contrato. Pois é, então. Mas agora, não sei se você tem notado que a prensa brasileira, o jornal do Estado de São Paulo, o jornal da tarde, escreveram os editorais quanto direito adquirido. Mas eu leio. Você deve ter lido. Quanto direito adquirido? E o pior é que você recebe isso os jogadores. Claro. Eles atacam o direito adquirido. Eles atacam um dos fundamentos da ordem jurídica que impõem o respeito aos contratos. Então, veja bem, o respeito aos contratos, sim, mas, respeito aos contratos, mas dentro dos limites impostos pelo capitalismo. O direito de propriedade, perfeito. espaldera ou sem terra agora, o direito adquirido pelo funcionário público que conseguiu uma aposentadoria especial? É lógico que é toda essa. Como o Fernando Henrique falou outro dia, nós precisamos acabar com a situação de injustiça entre os ricos e os pobres. Quem são os ricos e os pobres? Os ricos e os pobres são os funcionários que ganham 3 mil reais aposentadoria e os pobres são os que ganham mil e cento e vinte. E a imprensa reproduz isso. No fundo, eles querem pegar os ricos, o cara dos 3 mil, e jogar na turma dos 100. E eles dizem coisas fantásticas, por exemplo, que na Europa a aposentadoria tem um limite certo, mas só que se é inglês, você está certo que você vai comprar remédio de graça, você tem um médico de graça, você não vai morrer. Aliás, eles votaram uma outra coisa interessante porque os mais velhos que têm dificuldade de se locomover têm direito a uma enfermeira. particular. Então, o senhor fala de duas coisas completamente diferentes. Agora, será que Fernando Henrique não sabe disso ou ele está fazendo isso demais? Só pode ser má fé. Aí não dá para você aceitar que é um engano. Até a discussão da valorização do Gambiano eu posso aceitar ele errou, cometeu um erro, foi na conversa do economista Cé. Agora, essa outra coisa não dá. O senhor Maldiçal? Isso é má fé. O senhor Maldiçal é safadeira. Um funcionário público aposentado que tem milhões ganha R$136,00 e outro quer R$12,700,00. Também não é um absurdo o meu propósito? Claro que é. Ah, bom, porque eu tenho falas aí eu acho um absurdo o negócio inaceitável. Você não vê na esquerda, falei com vários professores aqui que são ligados na maior parte da esquerda, não vi ninguém disposto a comprar essa briga porque o pessoal é todo mundo que participa ou compra. por que um cara vai ganhar 60 vezes mais que o outro público? Desde que você tivesse. Público, porque aí pro privado é outra discussão. Perfeito. Então, a minha proposta é a seguinte, nós vamos subir todo mundo pra R$3,000,00. Eu estou de acordo em que R$3,000,00 não tem problema nenhum desde que eu não tivesse que pagar a escola pro meu filho, que eu tenho que pagar, que eu não tivesse que pagar remédio, médico, que eu vou ser um plano de saúde. Porque os mesmos que fazem isso, os caras que põem o plano de saúde querem privatizar a medicina, você entende? Você precisa olhar a coisa no seu conjunto. Então, você privatiza a medicina e depois tira a aposentadoria do cara. Não dá, né? Isso aqui é o cúmulo que remessa com o fundo privado. É o cúmulo. Você está, termina com a aposentadoria do cara, cria o fundo de pensão privada e privatiza a medicina. Com um país que tem um nível de renda percável, porque eu estou de acordo. Então, bom, se não precisar subir pra R$3,000, eu concordaria em ganhar R$1,200,00. Se tivesse a saúde grátis, se eu pudesse botar meus filhos na escola pública. Eu sei que eu não vou poder botar meus filhos na escola pública, que eu gasto, vou gastar R$1,200,00. R$1,200,00 por mês. Quer dizer, tudo o que eu ganho pra botar meus filhos na escola pública. Porque se botar na escola pública, eu não vou poder levar o tímido. Porque não tem polícia também. Que é outra coisa da sociedade, mas é a dificuldade que dá pra polícia. O general, ontem, me disse uma coisa perfeita. Como, na verdade, essa sociedade tem uma consciência culpada em relação à miséria, ela diz, não, mas o cara está roubando e matando porque ele é pobre. Vai precisar separar essas coisas, minha gente. Se você não consegue compreender qual é a natureza da sociedade republicana, eu sempre volto ao Robson, porque o Robson explicou ele que fala, olha, se não tiver essa coisa fundamental da segurança, você não tem sociedade. Explicar isso como recorte. Se não tiver segurança, você não tem sociedade. E as outras coisas não se cumprem. O que você está observando agora? Por que que dá esse surto de violência pública da sociedade estabelecida contra o resto? Porque você suscita isso. Você suscita isso. Outro dia eu estava lendo o jornal da República, acho que eu já contei para vocês. Teve um episódio na Itália, morreram nove caras em Milão, numa briga de bandos. O D'Alema foi a Milão, foi recebido com tomate podre, ovos, etc. Porque morreram nove no fim de semana. Quem morre, morre todos, num fim de semana. Porque toda semana morre cinquenta. Lá, ele não teve que dar explicações, foi à televisão, chamou o chefe de polícia, foi o diabo. Por quê? Porque exatamente você tem lá um amplo espaço em que esses valores republicanos são considerados intocáveis e a segurança do cidadão é considerada intocável. Aqui não tem isso. É o... porque é a guerra generalizada. Professor, no caso, esse caso da reforma dos direitos adquiridos, ele cerca bastante do que. Sério que aparece a questão da racionalidade do caixa, não sei, que é um pouco de saída, não sei, como se fosse. Você sabe, uma empresa? Ele pode ser mensurado da mesma forma? Não, mas querido, aí é o segundo. Evidentemente, que cada vez mais a gestão financeira do Estado brasileiro está sendo feita em função da sua dependência financeira de fora. O povo já entendeu isso perfeitamente. Então, o que está dizendo o Fernando Henrique? O Fernando Henrique está dizendo o seguinte. Eu tenho um déficit na previdência de 30 bilhões que é basicamente causado pelos funcionários do governo. No entanto, o governo tem o superávit primário. Não tem? O governo está fazendo o superávit primário. muito bem. Então, o governo, nas suas funções próprias, essenciais, ele está, em princípio, gastando menos do que ele arrecada. No entanto, você tem o déficit lá na previdência de 30 bilhões. O que quer dizer? Se eu tenho esse déficit na previdência e estou fazendo o superávit, eu estou subtraindo o recurso provavelmente da polícia, da justiça, da saúde, da educação. Então, qual é a lógica do governo? A lógica do governo é fazer um corte. Bom, esse pagamento de juros, que, na verdade, é o grosso do déficit operacional e nominal do setor público, isso está fora de discussão, está fora de questão. Ele está discutindo como realocar os recursos entre os pobres. é claro que você tem cara que ganha 12 mil, que ganha 18 mil. Você não pode confundir isso com o problema geral. É verdade que tem gente. Você tem que cortar isso. Na verdade, se você quiser fazer uma coisa igualitária, não é você jogar todo mundo ganhando 100 reais. Então, vamos discutir o seguinte, todo mundo vai ganhar 1.200. Mas eu vou ter um sistema de saúde. Perfeito, estou de acordo. Se a discussão fosse essa, a discussão fosse o seguinte, quem é que vai financiar o quê? Porque você não pode fazer essa discussão quando o banco não paga imposto. Quando a grande empresa não paga imposto. Olha, o secretário da Receita Federal falou, não sou eu. Você não pode fazer essa discussão quando, na verdade, a distribuição dos encargos e dos benefícios não está discutida pela sociedade. Porque o que foi o estado do bem-estar? O estado do bem-estar foi isso, os caras discutiam aqui, não dá. Essa história aqui que nós só levamos na cabeça e vocês saem com a grana, precisa acabar. Não é, Foi? Não, 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 nós não queremos isso não. Nós queremos seguir, não sei, vocês vão ficar com a grana, foi esse o acordo, vocês vão ficar com a grana, nós não vamos tirar a grana de vocês, agora vocês vão pagar a segurança, seguro-desemprego, a seguridade, a aposentadoria, etc. nós não estamos afim de ficar submetidos a essa incerteza, essa inseguidância. Vou te dar um outro exemplo, o economista Dani Rodrik, cujos textos já distribuí para vocês alguma vez, ou para algum assunto, ele fez um estudo na América Latina sobre esse texto, por que as reformas econômicas não deram certo. Então, ele fez uma pesquisa de campo, um questionário, por que não deram certo? Dani Rodrik. Eu estou com outros textos dele aqui, que todos são interessantes. Então, ele mostra o seguinte, que o fato fundamental que determinou o fracasso das críticas foi o aumento da insegurança dos assalariados e da população em geral. E aí, ele vai mostrando, vou trazer a próxima vez, porque eu não vou mostrar. Eu trouxe outro texto para você, senhor. ele vai mostrando por A mais B como você aumenta, e ele pega, ele pega a precarização do emprego para o mínimo de 100 carteiras no Brasil como ser a carteira assinada como aumentou, como o que aconteceu com a renda dessas pessoas, o que acontece com os índices de criminalidade. Ele mostra de uma maneira muito simples e direta como é que as reformas foram conduzindo a uma maior insegurança. eu vou trazer o texto para você. Ele faz até um exercíciozinho econométrico que dá respeitabilidade ao texto, faz um exercício econométrico mostrando como os fatores, quais são os fatores que afetam a ciência da ciência. é esse clima de insegurança que vai gerando esse caldo de cultura uma reação irracional. Então, não é o que ele mostra não é que a miséria esteja diretamente correlacionada com a criminalidade, é que a miséria e a insegurança criam tais condições que colocam o sujeito na situação de defender a sua própria sobrevivência individualmente. Aí, qual é a saída do caso? Sendo que, além disso, você tem todo o problema da construção dessa economia da droga e tal. Você vai absorvendo essa gente assim. Então, você está numa situação de guerra civil, uma situação robesiana. É guerra civil não declarada. nessa situação social que o general expôs agora. O general falou, nós estamos já no limite. É impressionante que o general está no governo. Mas o que adianta ele falar isso? Nada. Ele não tem nem meio de fazer isso. Mas, enfim. nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pequena interrupção. Se vocês quiserem comer alguma coisa, vocês comem. Nós podemos começar meio de e-mail? Mas a gente come uma coisinha, meio de e-mail a gente termina. Assim, duas horas, depois de pouco, a gente está liberado porque eu continuo com a discussão. Mas agora vamos voltar ao tema principal, né? Depois dessa nova depressão. Não, mas, bom, duas horas também continuam aqui, medir, e-mail, e-mail? Medir e-mail, e nós continuamos até as duas horas. E depois das duas aí? Depois eu vou ir embora. Ah, não, então, só um recado para mim. Vocês retomam depois? Mas, aquele que sobrou o progresso técnico. Vocês não eram vão retomar tudo. Ah, progresso técnico. Não, 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 não. É. Nós temos que chegar aqui à coisa da acumulação e da reprodução. Aqui, ó. Já chegaram? Só uma coisinha que eu nem mencionei. Uma coisa do bom. O que é, pra mim, que é o superávit primário? Superávit primário é o seguinte. Na verdade, você tem superávit primário excluir as despesas financeiras. Tá? Tá. Então, todo o serviço da dívida está excluído do superávit primário. Pra agora é aquilo que o governo financia com impostos. Não é? É o governo da reina. que é o governo da fraqueza. É como se ele pegasse as encrâneas desse minocentral e virasse ao contrário. Não é que ele está dizendo olha que beleza. Ele está dizendo o alérgico muito feio. Não é? Ele é muito feio. e aí ele faz um exercício do mal-sucedido de voltar aos fundamentos. Mas todos eles estão de voltar aos pré-socráticos. É verdade. O que ele quer voltar? Ele quer voltar aos fundamentos na existência humana. Não é que ele é linguista, não. Não é verdade. Ao contrário. Ao contrário. Não é que ele está falando imitido. Mas é... Mas é... Mas está no relacionamento com os clientes pessoal dele. É. Doença e por isso. É a coisa... Tem um conjunto. Tem um conjunto que faz horas. Quando ele quer no retorno, não é? No fundo, na volta à filosofia original, aos, digamos, aos primeiros momentos, da filosofia. Eu preciso estudar o leitor mais ou o eterno leitor não tem potência para poder me posicionar dele. Eu sou um leitor curioso, né? É um ator muito difícil. E pode ser usado de várias maneiras. Olha, ele pode usar de qualquer mundo. De qualquer mundo. Esse, ó. O problema dele é que ele abre... direto é muito abreixo. É um estilo dele... É um estilo de... Uma coisa das máximas, né? Muitas reticências. Muitas reticências. Muita ironia. E a maneira de usar as máximas, né? Que é muito clipe. bom, vamos voltar aqui a... Nós temos a construção das ações produtivas e a população e a reprodução. a separação dos elementos do capital, a apropriação. das forças produtivas da sociedade pelo capital. E a autonomização do progresso técnico. em relação a essa questão, há uma... uma discussão sobre a natureza do progresso técnico, né? O progresso técnico, isso dá na economia convencional, o progresso técnico é poupador de mão de obra, poupador de capital. Fundamentalmente, no Marx, o progresso técnico é poupador do tempo de trabalho socialmente necessário. E, dessa forma, não faz muito sentido. Quer dizer, não há nenhuma correspondência entre a forma como o Neoclássicos ou mesmo outras correntes tratam de um progresso tecnológico. O único que, de fato, se aproxima mais do Marx e o Schumpeter, quando trata o progresso tecnológico como uma arma da concorrência. O progresso técnico se autonomiza no sentido de que ele adquire um sentido próprio adequado à expansão capitalista, onde é poupador de tempo de trabalho, e, ao mesmo tempo, ele é uma arma da concorrência intercapitalista. Quando Marx está construindo, no livro, primeiro, o processo de constituição das forças produtivas. Depois, no livro segundo, ele trata da circulação, do tempo de circulação e do tempo de produção. Portanto, ele trata da relação do tempo com a produção capitalista. O encurtamento do tempo com a produção capitalista. O tempo com a medida da produção, então, ele vai olhar isso pela ótica da circulação, não mais das mercadorias, mas do capital. Do capital, enquanto capital dinheiro, capital mercadorias, capital produtivo, capital dinheiro, outra vez. Do circuito do capital. aí, está feita uma abstração de um dos elementos fundamentais do capitalismo, que são os mecanismos da concorrência. Ele está abstraindo a concorrência. A concorrência só vai aparecer no mundo terceiro. Não é que a concorrência seja o meio que fenômeno do capitalismo. A concorrência é um elemento fundamental. A concorrência exprime ainda o caráter privado da produção e a divisão social do trabalho, que aparecem na sua forma capitalista sob a forma de concorrência entre os produtores. Então, não é possível você trabalhar, tratar o capitalismo sem a concorrência. Então, não é possível fazer uma supressão da esfera da concorrência. Não, porque a concorrência, a centralização de capitais, a concentração do capital, fazem parte do processo de acumulação, visto por uma outra dimensão. Não é? Então, você não pode tratar o capitalismo sem a concorrência. Pelo menos, o Marx trata a concorrência de uma maneira diferente. Talvez outra vez, ali, é o Schumpeter, que se aproxima mais dele da forma como ele vê a concorrência. Mas, antes de nós chegarmos à concorrência, nós temos que analisar o quê? analisar a reprodução e a acumulação do capital em seu conjunto. O que significa a análise da reprodução do capital em seu conjunto? Aí, o Marx vai fazer um exercício em que ele, a partir de determinados supostos, estabelece as condições de reprodução em equilíbrio desse sistema de produção. Quais são as condições para que esse sistema se reproduza de forma, entre aspas, equilibrada? Ou, de modo, a manter as proporções requeridas. Quais são as condições requeridas para que o sistema, o sistema que tem essa partição entre dois setores fundamentais, o setor de bens de produção e o setor de bens de consumo, em que condições esse sistema pode se reproduzir de forma equilibrada? Mantidas as proporções entre os departamentos, mantidas, então, vai se por uma taxa de acumulação, uma taxa de investimento, e como os dois setores devem se reproduzir, em que proporção. É por isso que este sistema de dois setores funciona para o Carec como uma forma de funcionar o bem como inspiração para formular a teoria da demanda efetiva. E a teoria da demanda efetiva está formulada, como no Keynes também, está formulada como uma maneira de ver quais são as condições de reprodução em equilíbrio desse sistema. Então, ele supõe uma taxa constante que mais valia, ele supõe uma taxa de investimento constante, etc. A Joan Robson usou isso na acumulação de capital dela, se inspirou aí para fazer as várias idades, a idade de a Golden Age, a Platinum Age, etc. São trajetórias da economia capitalista que são compatíveis com o crescimento, reprodução e ampliação do sistema. tem muita gente que usa isso para mostrar que o Marx estava preocupado em... que no fundo ele tinha feito algo parecido com o modelo de equilíbrio geral. só que na medida em que isso abstrai a concorrência, esse sistema não pode ser tomado como um sistema em si mesmo. Porque a concorrência vai mostrar no livro terceiro que é exatamente a concorrência como um fenômeno fundamental, constitutivo desse sistema de produção impede que ele se reproduza de maneira equilibrada. ele coloca as condições de equilíbrio e mostra depois que a concorrência impede que esse sistema se reproduza em condições equilibradas. Porque é um sistema que é o sistema da produção pela produção. Então, sendo um sistema da produção pela produção, ele não pode ter nenhuma norma que se pareça com o álcool, com as normas que garantem o equilíbrio com as normas de estabilidade, e de busca do equilíbrio que são próprios do modelo de equilíbrio. Ao contrário, ele coloca as condições de equilíbrio e estabilidade do sistema e quando ele trata da concorrência ele mostra que o sistema não pode nem ser nem equilibrado de trajetórias equilibradas nem estáveis. Então, aí nós temos... Desculpe. Esse é o sentido da palavra anarquia da produção. Ele não está dizendo que o sistema não possa ser reproduzido. Ele diz, olha, as condições de reprodução equilibrada do sistema são essas. Mas só de maneira, em algumas circunstâncias, levando-se em conta as normas da concorrência, esse sistema pode ser reproduzido e equilibradamente. O que ele quer dizer? a reprodução do sistema não está garantida a priori. Não está garantida a priori. A reprodução do sistema é problemática. O que distingue tanto o que eles quanto o Marx da economia convencional é que eles questionam a possibilidade de reprodução do sistema em equilíbrio. eles têm, o que eles não têm uma teoria da instabilidade permanente e da perigo. Não é só da instabilidade como querem alguns, como querem outros. O que eles trata da possibilidade do sistema se reproduzir permanentemente abaixo do equilíbrio, que é a teoria do Kornhofer, que eu não estou comendo a vocês a leitura na sua opinião, é que nenhum dos dois está dizendo que a anarquia significa a falta absoluta de normas de reprodução e de ampliação do sistema. É que, diante das suas características fundamentais e da existência da concorrência e da tendência à expansão ilimitada do valor, só sob supostos muito estritos, esse sistema pode se reproduzir equilibradamente. Então, anarquia não quer dizer desordem. Anarquia da produção não quer dizer desordem. Anarquia quer dizer falta de centro, quer dizer falta de uma norma central a partir do qual o sistema não tem âmbora natural. o sistema se afasta dessa norma que os clássicos queriam impor a ele de ser um sistema natural ou parecido com o sistema natural. Ele quer dizer que a reprodução do sistema é problemática. Mais que isso, quer dizer que as virtudes do sistema são exatamente o que o levam, suas virtudes ao progresso técnico, a transformação constante das forças produtivas, a diminuição do tempo de trabalho socialmente necessário, a busca da rentabilidade crescente, são todos esses fenômenos positivos, virtuosos, que explicam o movimento desse sistema e sua tendência à estabilidade e à crise. É isso que ele está dizendo por isso que ele vem. Ele não está dizendo que o sistema não possa se reproduzir, nem que o sistema tende à crise permanente, mas que a possibilidade da crise está sempre presente. Não, não se trata nem de... o que ele está querendo mostrar no esquema de reprodução é exatamente isso, porque são as condições em que o sistema pode se reproduzir. Cumprida nessas condições, o sistema se reproduz. Só que essas condições são muito difíceis de se cumprir, exatamente por causa da... pelo fato de que a concorrência é que explicita as normas fundamentais do sistema. Quer dizer, as normas fundamentais é a tendência a expansão permanente e limitada, elas se exprimem através da concorrência. A concorrência é que exprime isso, ela se manifesta através da concorrência. Então, a concorrência não é um fenômeno, a concorrência é uma forma de manifestação. Para a gente voltar a um tema, digamos, filosófico do Marx, o tempo todo ele está lutando contra essa ideia, se bem que ele use muito isso. Essa ideia de que as formas aparenciais são formas ilusórias, não são as formas aparenciais, são formas constitutivas e essenciais da condição do Marx. Elas são aparenciais no sentido de que elas são a representação das forças fundamentais dele. Representação real, verdadeira. Ele usa muito essa expressão, representação, forma de apresentar. A maneira pela qual essas relações internas do sistema, essas travações externas do sistema se apresentam. Portanto, há uma relação necessária entre essas formas aparenciais e as formas internas, as relações internas. não há como. Vou dar um exemplo. A busca da mais-vadia relativa não pode ser compreendida a não ser através da operação da concorrência. É através da concorrência que os capitalistas buscam a superação das normas que são estabelecidas, digamos, pela lei do valor. ao mesmo tempo, é a lei que regula a troca de mercadorias e a sua negação, ou seja, a superação desse limite pela introdução do progresso técnico, pela redução do tempo de trabalho socialmente necessário. Então, a lei do valor no capitalismo, ao mesmo tempo, é a negação das normas que regulam a troca de mercadorias num determinado momento. das pessoas ficam assim, os leitores, ou bem a lei do valor é uma norma que regula a troca de mercadorias ou bem ao seu contrário é as boas coisas. É a norma que regula em cada momento e a norma que impõe a sua superação. A necessidade de você ganhar é de anteira, de você superar o concorrente. Então, a congruência não é um fenômeno. Mas ela é vista porque, como uma forma necessária de manifestação das leis imanentes desse sistema, das leis internas desse sistema. Então, não há, de fato, nenhuma possibilidade de que se realize essa tendência à redução do tempo de trabalho socialmente necessário do crescimento da parte não paga a não ser pela concorrente. você supor a concorrência. Outra coisa. A concorrência ao mesmo tempo é um processo de busca de superação das normas que num determinado momento se impõem sobre o produtor. Então, ela não só supõe a luz que não ser expõe. Então, o crédito, que é o elemento que nasce da circulação capitalista, ele faz o crédito nascer da circulação. perguntando para trás, como é que o crédito nasce da circulação? O crédito nasce da circulação na medida em que os tempos de circulação, de produção dos vários capitais são distintos. Então, em cada momento tem um capitalista que está com excesso de capital e dinheiro e outro que está no momento da produção. Então, esses intervalos e essas as sincronias do processo de produção é que permite o surgimento do crédito. Quer dizer, os capitalistas se concedam o crédito mutuamente para permitir que enquanto um está realizando o seu capital, está com excesso de capital e dinheiro, o outro está com necessidade de capital e dinheiro. Mas esse crédito capitalista é que permite o aparecimento logicamente, teoricamente, justifica o aparecimento dos bancos que concentram as relações de débito e crédito. Então, nunca que um volume segundo ele está, na verdade, montando supostos da existência do sistema de crédito como um sistema separado que administra o quê? As relações de débito e crédito e as relações patrimoniais entre os capitalistas. dentro do extrato mercantil-capitalista. E ao mesmo tempo o crédito se transforma numa árvore da concorrência na medida em que ele é um sistema de crédito que permite a centralização do capital, a concentração do capital, isso é algo. Permite o avanço. Não é por acaso que o Schumpeter juntou o crédito, a concorrência e o progresso tecnológico. Não é isso? O Schumpeter percebeu. O Schumpeter inspirou-se em quem? No próprio. A teoria do desenvolvimento capitalista é, na verdade, a versão, vou usar a palavra dele mesmo, a versão burguesa das marcas. Ele usou o prédio, o universo técnico é concorrido, para explicar o processo capitalista de crescimento. E está perfeito. É o sujeito que entendeu qual era a natureza e a natureza. é evidente que ele não precisava mais discutir as conexões internas do sistema, nem lhe interessava. Mas, enfim, não vejam, reprodução e acumulação capitalista são uma etapa do estudo desse sistema que procura demonstrar a possibilidade de reprodução. No volume terceiro, ele mostra que essas condições podem ser contraditadas pela concorrência e pela existência do sistema de crédito, que torna mais elástico. O que é o sistema de crédito? Torna mais elástica as relações dentro desse sistema. Mais elástica no sentido que você permite a acumulação, avance além dos limites que são criados pelo processo de reprodução. Isso é, você pode avançar capital ex-nil através do crédito para permitir que a acumulação se acelere. Mas, ao permitir que a acumulação se acelere, você poder avançar capital ex-nil, você permite também que a valorização escape outra vez da órbita da produção de mercadorias. Que, em certos momentos, a valorização do capital se faça fora, isso não é, digamos, uma doença do sistema. Isso nasce das suas próprias características internas. O sistema de crédito passa. O que ele vai analisar depois? A valorização fictícia. O que é a valorização fictícia? O que está expresso no Keine é a circulação industrial e a circulação financeira. A valorização fictícia é exatamente permitida pela existência do crédito. Você pode permitir a valorização do capital dos títulos que dão direito à riqueza, que dão acesso à riqueza, sejam eles títulos de propriedade ou títulos de dívida, você permite que o crédito acelere a circulação desses valores e, de fato, promovam um enriquecimento fictício. Fictício quer dizer falso, não quer dizer fantasmagórico no sentido do Marcos do Nascente. Você tem um processo de enriquecimento que não nasce necessariamente da reprodução do sistema e que se volta, se coloca contra ele, que aumenta a sua instabilidade, aumenta o risco da crise. Quando ele no volume terceiro vai analisar as crises, ele analisa a crise de 57, analisa as distintas crises de crédito e tem o volume que estava há muitos anos atrás pela Masquerro e tem só a discussão das crises do mar. A discussão das crises não pode não pode ser feita apenas a partir desse esquema de reprodução. Tem que supor o crédito. Tem que supor as relações do crédito. Você não pode discutir as crises do capitalismo aqui parado no volume segundo. Nem na concorrência. Você tem que supor o crédito. Porque a concorrência não pode se efetivar de acordo com o seu conceito sem se supor a arma que os capitalistas usem a arma do crédito. Usem o crédito. O crédito ao mesmo tempo potencializa a concorrência e faz com que ela se aproxime do seu conceito que é uma arma de destruição do rival. De apropriação do rival. Então por isso não tem no Marx oposição. Tem contradição. Não tem oposição entre concorrência e monopólio. A concorrência é uma forma que conduz necessariamente ao monopólio. Mas o monopólio não suprime a concorrência porque a supressão da concorrência significa um colapso do sistema. Quer dizer, na verdade você está aumentando o grau de concentração e descentralização como você está observando agora. E no entanto a concorrência nunca foi tão dura. Não há oposição. Concorrência versus monopólio. Há concomitância e interdependência entre o processo de concorrência e a monopolização. A tentativa de você aumentar seu peso no mercado, de você eliminar o concorrente e ao mesmo tempo a reprodução de novas empresas, a criação de novas empresas, a criação do circuito capitalista, da mercantilização, e etc. Então ele não associna por composições. Uma coisa é a contradição, outra coisa é óculos. Há um texto maravilhoso de um filósofo italiano que depois se transformou num crítico e num artigo. Sabe o que está me falando? Não. Eu agora me vejo quando me dá um danço, mas ele é um Coletti, Lúcio Coletti, você já ouviu falar dele? Esse Lúcio Coletti tem um texto maravilhoso, é um prefácio que ele faz ao livro de um economista russo, que se chama exatamente Oposição e Contradição. Ele mostra que Marx não tem oposição, mostra o conceito que é a Contradição, mas trabalha com a Contradição. Em geral, as pessoas usam Contradição como se fosse oposição. Eu vou até pegar um minutinho do texto dedicado ao Ciclado, que é o texto fantástico. Um Coletti depois se transformou num crítico Perof do Marx. Mas, pelo lado, digamos, da escatologia marxista, porque pela análise que o Marx faz para trás, e frequentemente essas duas coisas no Marx não costumam se dar muito bem. a escatologia, a dedução que ele faz no socialismo é um pouco complicada, mas isso depois a gente pode discutir. Bom, nós estamos chegando quase que ao fim da nossa... Eu tenho que deixar espaço para que o Iberaldinho fale da coisa do consumo mais especificamente e o Dom Manuel vai tratar de assuntos variados. Mas, eu tenho que tratar de maneira mais cuidadosa, não vai dar para fazer isso, essa aula, do capital a juros. Capital a juros e o capital financeiro. Então, é a última aula que nós vamos ter sobre o capital a juros e o capital financeiro. Eu vou deixar para a aula final. A próxima aula, quarta-feira. Pode ser uma aula tarde, porque tem necessidade que vocês vão ver. A próxima aula é só uma aula? Sim, a nossa última corrida. O Iberaldinho, ele vai tratar do consumo, vai tratar, vai dar uma aula sobre o Bondriar, na verdade, mostrando como é que o Bondriar vai... O João Manuel vai voltar aos esquemas de reprodução, vai voltar à coisa da manufatura para falar do futuro, não é? Basta. E eu vou ter que terminar o curso. O que eu procurei mostrar é o seguinte, é como é que ele constitui o objeto, como é que ele o coloca em movimento. Como esse movimento não pode ser intuído, bem analisado parcialmente, você não pode pegar a acumulação e a reprodução a partir daí, a não ser no caso do Kaleck, ele percebeu que ele podia deduzir uma teoria da demanda efetiva, mas é uma coisa muito parcial. E o objeto que ele constituiu no seu movimento não se destinge a isso. Aliás, tem muitas dimensões que eu deixei de fora, só toquei marginalmente, que os professores vão trocar. mas o que eu tenho que fazer é terminar a análise do Capital Azul, como é que ele se coloca dentro desse processo de constituição do objeto. O Capital Azul vai voltar a questão do valor de uso, do valor de troca, vai voltar à discussão do dinheiro como forma geral da riqueza e como forma particular de riqueza, como essa forma geral se particulariza no Capital Azul. Particulariza o Capital Azul, porque aí, no caso, o dinheiro como capital é objeto de uma transação mercantil. só que a análise do Capital Azul não se esgota ainda. O Capital Azul também tem a ver com o quê? Com a externalização das relações de propriedade sobre sua forma propriamente capitalista. É só no Capital Azul que essas relações de propriedade aparecem sobre sua forma propriamente capitalista. Não é mais a propriedade do instrumento de trabalho nem do meio de força. É a propriedade na sua forma mais abstrata. como direito à renda e como direito ao controle dos meios de produção. Aí isso só pode desaparecer no Capital que permite a transferência da propriedade e assegura o monopólio capitalista da propriedade do meio de produção. Ou seja, é onde no Capital a juros na ação dos bancos que é possível você fazer dentro de limites as transferências patrimoniais. Claro, sem violar o princípio da propriedade privada. Por isso que ele diz que o Capital a juros que realiza a comunidade entre os capitalistas. Ele que realiza essa é a comunidade dos capitalistas. E ao mesmo tempo é a socialização dentro dos limites da propriedade privada. É esse o sentido da expressão. A socialização dentro dos limites da propriedade privada. Por isso que o sistema bancário e financeiro são fundamentais para você entender na verdade os conflitos dentro da clássica que é uma coisa que se move entre... Por isso que é falsa a ideia de descolamento do capital financeiro do capital produtivo. Não se trata de descolamento. Se trata de a forma de regulação das várias modalidades de propriedade. O que você vê hoje é que o industrial brasileiro te diz mas o governo acabou com a indústria brasileira. No tempo ele teve detalhe da sua riqueza em dólar fora. Então esse conflito está presente em uma mesma pessoa. Então por um lado como industrial a gente ele quer que o governo reduza o limite a circulação do capital monetário entre o Brasil e o resto do mundo. Mas como detentor de riqueza ele está achando que é muito bom. Muito bom assim. Aliás eu disse para um deles o seguinte então tá bom então vamos fazer uma centralização de câmbio para que ele possa retomar o procedimento. Falei, não, mas nós temos que colocar nosso dinheiro nas nossas... Ele falou como é que eu vou me financiar? Mas financiar em reais. Aí ele ficou meio assim ele achou muito bom. Porque ele explica esse conflito não é verdade? E não há como. Você não quer construir a património a estrutura do capital no Brasil para o património identificar ou... Mas você tem 70 bilhões lá fora. De quem que é? Meu não é, nem seu. Com os créditos da... É, desses caras. Eles que venderam eles venderam as suas empresas ou parte das suas empresas o que eles tiveram que virem botar lá fora. É, eu pergunto esse conflito não que necessidade de uma sociedade por ações? Conceito? Esse conflito como é que se vê esse conflito de uma sociedade por ações quer dizer numa estrutura onde a propriedade do capital não é de uma só pessoa que você tem uma preparação de gestão de propriedade? Muito bem, muito bem colocada a pergunta. A verdade é a seguinte que durante os anos militares tentaram transformar a natureza da governance da empresa brasileira sobre o Delfim Dentor o que o Delfim Dentor fazer com o Delfim Dentor está escrevendo na folha hoje olha, botaram o dinheiro para fora não é porque você não permitiu e a resistência desde o Doutor uma empresa familiar uma empresa sociedade anônima e toda a sociedade anônima aqui são falhudos porque eles mantêm você tem reações ordinárias e preferenciais não é? Então você na verdade impediu que esse processo se desse correto? por quê? porque você na América Latina inteira no Brasil em particular você manteve essa estrutura de governance da sociedade que permite que ele fique rico e a sua empresa quebra isso é uma particularidade do meu amigo ele entregou a empresa para os estrangeiros ele virou rentista aliás eles mesmo dizem eu virei rentier eu virei rentier em dólar porque ninguém é louco e deixar ser rentier em reais é só nós que dão uma você entendeu? e além disso tem esse problema da forma geral da riqueza né da forma geral da riqueza sim na moeda universal que é um outro problema é que um outro empresário disse com muita luteza quer dizer nós estamos dentro de um titanique por quê? porque qualquer turbulência você corre para a moeda universal a liquidez que você vai ter a forma que você quer guardar a sua riqueza na moeda universal num título denominado na moeda universal é isso que nós estamos vivendo agora porque qualquer coisinha ou dólar começa a subir então o que eles fazem? ah vocês querem a moeda universal então eu te dou um título garantido pelo modelo brasileiro na moeda universal você dá a calma e depois volta não é isso? e aí esse é o sentido da dolarização não é porque facilita o comércio não é por nada tem a ver com a circulação da riqueza financeira sobretudo que é a forma predominante da riqueza hoje então não é fácil fácil é falar fiado vamos fazer isso vou falar aquilo a fazer aquilo que são outras eu estava discutindo um dia com um amigo meu falando sobre a economia a política comercial e financeira do nazismo a Alemanha tinha proporcionalmente mais relações mais ligações umbilicais do sistema financeiro internacional do que nós temos era muito mais importante a ruptura foi muito violenta o que o Sartre fez? o Sartre falou olha aqui não só relações de Barter então nós fazemos relações de troca direta de mercadorias denominadas de Marcos os outros a conta de capital está completamente fechada aí eu decido o que eu vou pagar o que eu vou permitir que saia quem quiser sair tem que deixar dois terços do seu capital investido aqui aí eu deixo sair um terço então evidentemente a combinação disso com a ideia de que a finança era conduzida por um determinado grupo social no caso dos ideus é que deu essa tratéria e está durante o tempo inteiro uma coisa de nazismo a forma como é percebido a forma como se percebeu não é que não houvesse o semi-clã o semi-semitismo na Alemanha era um fenômeno permanente como era na Europa se pensar na Oriente na Polônia na Hungria etc estou dizendo aqui a forma como apareceu muito claro coisa da expressão do capital internacional e como isso se encarna concretamente numa determinada forma de percepção política e social a identificação do inimigo que é esse que é o fenômeno eu não era no sentido da democracia então é muito né no sentido que o governo que é centralização das decisões não faz que não 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 eu não estou eu não quero tirar essa conclusão o que eu estou dizendo é o seguinte é que esse regime Ele é um regime despótico, ele é muito centralizador, concentrador, não é nada democrático. A democracia foi inventada contra. A democracia, que assistiu meu curso de Economia Política, curso que trata do século XIX, dos anos XX, sabe perfeitamente qual é o autor, sabe que a democracia foi constituída contra a ordem liberal burguesa do século XIX, ou não? Contra. E hoje, a convivência da democracia com o capitalismo foi muito mais pacífica, muito mais tranquila nos anos de intervencionismo. Nos anos que você limitou, tipo de 45 a começo dos 80, foi um período áureo de expansão da democracia, expansão dos direitos, etc, e de crescimento do capitalismo. Mas foi quando você limitou, não quando você... Agora, as relações ficam cada vez mais complicadas. É visível, não bate nada. Ao contrário, você quer... Qual é a discussão neoliberal? Que não é neo coisa nenhuma, é liberal. Qual é a discussão liberal? Você tem que flexibilizar, você tem que reduzir os direitos, flexibilizar os mercados. Não dá. Isso aí tudo é bloqueio. São bloqueios as normas de funcionamento do capitalismo. Para com esse negócio de violar o mercado de trabalho. Reduz os direitos sociais. Não é isso. Qual é a promessa? Mas ali, não é na frente que vocês vão ficar ricos. Parece que, hoje em dia, ninguém tem muita coragem de dizer, porque já está há muito tempo nessa história de negro. Como se ficou rica. Mas a lógica é essa. E o que foi a democracia? A democracia foi você criar, fora das normas de socialização impostas pelo capitalismo, você criar esferas de proteção ao cidadão, que não tem nada a ver com o econômico. Tem nada a ver com o econômico. Não tem nada a ver com a eficiência, nem com a lógica econômica. O cara está protegido por quê? O Kiko Beveridge disse. O cara tem direito a ser tratado de graça, porque não é porque ele não tem dinheiro que ele vai morrer se ele está doente. É que o Lord Beveridge falou. Era um conservador que falou, não dava aqui, não dava. O que os raios estão fazendo agora? Volta tudo como era. Ah, você ficou doente? Então você tem que pagar pelo seu tratamento. Não é isso, é simples, não é complicado. Você pega nos Estados Unidos, uma das cooperativas de saúde, qual é a coisa mais odiada do país que é mais bem sucedido? É a privatização da saúde. Por quê? Porque antes a mãe entrava para dar luz, ficava uma semana no hospital, hoje dois dias tem que sair. E tem um amigo que é médico nos Estados Unidos, que ele escreve, que a vida dele agora é escrever contra, que os médicos mais começam a escrever contra esse negócio também, que é a privatização da saúde, porque eles não aguentam mais. Porque eles mandam o paciente para o hospital, e os caras mandam o paciente para ir embora e tem dois dias. É uma revolta assim profunda, ele é um médico sério, um cara profissional. A gente está vendo isso sob nossos olhos, a incompatibilidade entre o capitalismo desregulado e a democracia. A democracia vai para o tacho já já. Não vai provavelmente nos países, na França, porque os caras não deixam passar isso. É como uma barreira lá, mandaram para casa aquele outro jipe, em 95, mandaram para casa para casa. Ficamos com o nosso estado burocrático aqui, está certo, mas o senhor fica doente? Eu fiquei doente na França. O cara é um médico público, foi um eu, foi o meu barco para me tratar. Você acha que o francês vai concordar com essa desregulabilização? Não vai. Nem morro. Nos Estados Unidos isso foi possível, porque a classe média nunca foi abrangida, na verdade, rigorosamente, com a abrangência que foi dos franceses, do europeu. Vê se a Margaret Thatcher consegue destruir o National Health. Não consegue. Se você destruir o National Health, dá uma revolução na Inglaterra. Pode privatizar as ferrovias. Tudo bem. Privatizar o petróleo, vai ser o National Health. Até as universidades eles privatizaram. Até os remédios que as pessoas tomam, as pessoas que dependem de remédios, dependem de certos remédios a vida inteira, você não paga? Tudo de graça. Eu não comprei remédio de graça, não? Depende daquela vida inteira. É de graça. Agora eles arrumaram enfermeira para os mais idosos que não podem se locomover. É obrigatório para os enfermeiros. Você viu o que eles fizeram na Inglaterra, que é o país pioneiro na reforma liberal? As pessoas se cansaram de tirar dinheiro, os cidadãos tiraram dinheiro do caixa de trônia. Eles obrigaram os bancos a contratarem gente para atender. para as pessoas. Mas é preciso mesmo. Civilização. Mais ou menos a nação. Civilização hoje em dia significa o quê? Você conter esse impulso de transformar tudo em relações de mercantismo monetário. É isso que significa civilização. O resto está na esfera da incivilidade. Eu acho que o conceito de descolamento é impróprio. Porque não tem descolamento nenhum. Na verdade, é o desenvolvimento das próprias tendências internas do sistema. No sentido broteniano que... No sentido que o... No sentido, se você quiser, até no sentido que o Avig usa no longo do século XX. Porque ele diz que todo o caso, todo o outono do ciclo de expansão capitalista, você tem um inchamento da órbita financeira. Mas esse inchamento não é uma doença. Esse inchamento é um desenvolvimento, digamos, natural, entre aspas, desse sistema. Como é a especulação financeira. Então, não há descolamento como se o funcionamento normal do capitalismo fosse a sua reprodução nas condições que o Marx está. Só a reprodução estável. Como se fosse uma doença que o capitalismo adquire uma anomalia. A esquerda faz muito isso, não é? Como os economistas de direita no São José diziam também alguma coisa. São os banqueiros, são os judeus. Porque você precisa também usar uma fórmula política fácil. São os judeus, são os franqueiros. Não é nada, é um conjunto do sistema que se reproduz assim. Então, hoje em dia, quem são? Se as famílias de classe média americana que estão enriquecendo por conta da valorização da bolsa. Já vamos ver lá como é que vai acabar, mas, enfim, é isso. E como é que fica a coisa da demanda efetiva? Qual a importância da demanda efetiva? Mas é exatamente desse problema que o Keynes está lá tratando. O que é a demanda efetiva, querida? Por que que ele chamou de efetiva? Efetiva porque era a demanda da produção como um todo, não é? É o que afetava efetivamente o emprego e a renda. E se contrapõe ao quê? A demanda de capital fictícia. A busca da segurança no dinheiro, por isso que a demanda se chama efetiva. Nos anos do Golden Age, para você, na verdade, encaminhar a demanda capitalista para a demanda efetiva, você arrochou os controles sobre o capital bancário, sobre o capital financeiro, pôs restrições, proibiu a circulação de capitais, fez repressão financeira. O que o Keynes viu com muita clareza é o seguinte, você tem dois preços que são cruciais no capitalismo. Os preços da produção corrente, que são regidos pelas expectativas de lucro do capital produtivo e os preços dos ativos financeiros. Essas coisas tendem a se contrapor, a se tornar contraditórias no mesmo sentido do quadro. Então, a teoria da demanda efetiva tem esse sentido. A avaliação da riqueza é feita no mercado. Que mercado? Nos mercados de riqueza, nos mercados financeiros. O que são os mercados financeiros? Avaliam o valor do estoque de riqueza em cada momento, não é? Ou das dívidas. O que são as dívidas? As dívidas são direitos à propriedade, não é? Se o cara não paga, ele entra em concordato, vai a falência. Ou seja, os credores passam a mão no papel. Uma agência de rei tinha o que faz, uma agência de rei que diz o seguinte, olha, esse aqui merece crédito mais barato do que esse aqui, porque esse aqui é menos confiável, provavelmente ele não vai dar os resultados que ele está podendo dar. Então, você tem esses dois mercados. Em condições, digamos, de reprodução estável, as taxas de júri e a eficiência marginal do capital caminham mais ou menos juntas. Ou seja, você permite que o sistema se reproduza, que os devedores paguem as suas dívidas, mas não está garantido. Por isso é possível que em determinado momento, os que regem o sistema de crédito acham que não devam, ou os que estão líquidos, que têm liquidez, acham que não devam comprar mais dívidas, ou seja, não devam financiar a aposta dos capitalistas produtivos, de produzir mais e dar mais emprego. É isso que a gente está dizendo. Então, fabrica dinheiro. Eu falo, então, vá, fabrica dinheiro. Só que fabricar dinheiro é complicado, porque você influi nas relações de propriedade. que é uma coisa por que ele não deu muita importância. Quando você monetiza de maneira elástica as dívidas, você está dizendo, olha, a dívida não significa mais um direito a se apropriar do patrimônio do outro, porque eu estou tornando, rolando essa dívida indefinidamente. Não é? Vamos voltar ao ponto. Você transformou as relações de propriedade. Então, o proprietário direto não tem um controle final. Quem tem um controle final é o proprietário do dinheiro, é o que controla a máquina bancária e monetária do sistema. São relações de propriedade. O que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores, há muito tempo, não é mais um instrumento de financiamento. A Bolsa americana, por exemplo, você está reduzindo o estoque de ações pela fusão, incorporação, você está reduzindo o estoque de ações. A Bolsa de Valores é um locus de avaliação do valor das empresas. O mercado está dizendo que o Microsoft vale 20 bilhões de dólares. Está dizendo agora, pode ser que amanhã ela diga, não, não vale não, vale só 10. Quando ela dizia isso, certamente os bancos ficam mais entusiasmados com vontade de encristá-la na bolsa. Mas eles podem se enganar, eles podem se enganar e não receber de volta os mil. Correto? Mas nós vamos discutir isso mais sistematicamente na aula que teve, na última aula que teve. O senhor disse assim, a seguinte frase, o progresso técnico se torna autônomo, apropriado pelo capital. Essa empresa, se for possível, se for possível, os neoclásticos, eles acreditam cegamente que o progresso técnico vai resolver todos os problemas ambientais, por isso não se preocupa com o meio ambiente. Porque, de princípio, eles acham assim, não, vai ser resolvido. Aí o senhor falou, o progresso técnico é apropriado pelo capital. Só, eu sei que é muito tempo, senhor, mas tem essa questão. O capital, por acaso, vai estar preocupado com o meio ambiente? Bom, eu vou fazer um raciocínio mais aberto. Se o capital tivesse preocupado com o meio ambiente, nós não teremos problemas ambientais que temos hoje, não é? Quer dizer, a ideia de que você pode... É a maior prova que nós temos uma quantidade enorme, por exemplo, a poluição da atmosfera, que é uma coisa gravíssima. Em algumas cidades, chega a um ponto absurdo, como o Estado do México, como São Paulo, etc. Isso só começou a ser tratado quando virou uma questão pública. E as comunidades, o Estado, se envolveram nessa situação. O que os neoclásticos querem fazer é o seguinte. Vamos fazer com que o mercado resolva isso. Como é que o mercado resolveu isso? Você pode distribuir bônus de poluição. Não é isso que eles querem fazer? É, tem alguns métodos, né? Alguns métodos de mercado para resolver. Por quê? O que eles não querem é que o Estado vá lá e regularmente fale que o senhor não pode jogar retritos no rio Tietê. Se o rio Tietê está poluído do jeito que está, que é por culpa de quem? Do Bonifácio? Da população? Se você poluiu o ar do jeito que está, é porque durante anos você permitiu que a regulamentação e a regulação dos motores, o uso do combustível fosse feito sem nenhum critério. Então, houve alguma preocupação com o meio ambiente, com o bem-estar do cidadão? Houve. Eu acho engraçado que os caras vêm agora. É um argumento muito simples. Se, na verdade, essa solução estivesse dentro da órbita de preocupações da empresa capitalista, já não teria sequer ocorrido. Não teria ocorrido. Não era? Se eles tivessem internalizado esses custos, como dizem o Aríbio, não teria ocorrido nisso. Só que, esse problema não existia há 40 anos atrás? Existia? Ou assim como era? Menor. Começou ali, mas não era perceptível. Você poluiu os rios. O Londres, o fogo de Londrina, era a função do uso do carvão, né? É isso que dava essas coisas do fogo. Mas não é só isso. A gente pode se referir a outras questões também, que são públicas e que foram produzidas pelo desenvolvimento, pelo crescimento capitalista. Mas foram as cidades, do jeito que elas estão. Foram produzidas por quê? Essas cidades brasileiras, que são espanto. Em matéria de vida, não há coisa mais... Não é que você não encontre coisas parecidas. Por exemplo, Bangkok é um negócio horrível. Cidade do México é outra coisa horrível. É claro que, logo depois da Primeira Guerra, a coisa da legislação... Se você for olhar por esse ângulo, já no período do século, a coisa da legislação urbana na Europa começou a ser uma coisa importante, né? Impedir que as pessoas se depositassem na cidade grande, etc. criando esse caos. As cidades são exemplos. Ou seja, você não consegue, apenas através das leis de reprodução capitalista, de mercado, etc., você não consegue criar estruturas coletivas adequadas. Não tem essa coisa do coletivo. Não é... O coletivo, diz Marx, a única coletividade é a comunidade do dinheiro. A única comunidade é a comunidade do dinheiro. Fora essa, não há nenhum projeto coletivo. O coletivo é feito de outra maneira. O público, voltando à questão da separação do público e do privado. Não é? Depende da resistência da sociedade. Você criou instâncias públicas que, na verdade, não foram criadas pelo capitalismo. Elas já estavam lá, postas, né? Foram se transformando lentamente. Estou falando nos países mais adiantados. Não é? Mesmo porque as coisas, até o século XIX, as burocracias públicas eram todas de origem no ancião regime, né? Os funcionários públicos. Você mantém uma estrutura do Estado no ancião regime, né? Na administração pública. Na casa da Alemanha é muito claro. Na verdade, na casa da Alemanha é muito claro. O que que é o Estado? O Estado foi um Estado feito pelo Bismarck, né? Ali, que era um Estado pesadão, com uma burocracia encarregada. Uma burocracia cuja constituição estava baseada em normas de honorabilidade, de honra, de status. O que que o Weber? O Weber está falando o quê? O Weber, o Schumpeter está falando, tem o quê? Não dá. Não tem esse negócio do Estado penetrado. Tem que ter uma burocracia ali, né? Com valores, valores diferentes. Então, o oficial Juker, era um cara orgulhoso, era se considerado acima do bem e do mal. É. Por quê? Porque ele não podia se meter na vida dos homens de negócios, homens comuns que estavam fazendo negócio. As sociedades se protegeram assim. Aqui, até pouco tempo, você tinha uma burocracia que vivia disso. Muitos de nós conhecemos esses burocráticos. Sujeitos que viveram e morreram dentro da burocracia. Não é? O que que esses palermos dos militares fizeram? Resolveram modernizar o Estado. Modernizaram. Aí é a coisa meritocrática e dinheirista. Acabou com o Estado. Acabou. Não tem honra? Que honra? Eu acho que é privada. Então. Do cliente. Do cliente, isso. Você vê o cliente. É o cliente. Então, tá bom. Você faz o cliente, mas também atura a corrupção. Não venha mexer a paciência. Você quer o cliente? Ah, o cliente. Não. Não é. É o burocrata. É um homem de Estado. É um burocrata de Estado. Os outros já explicaram lá atrás. Agora vem essa malta. Que nem os americanos, também, deixaram de preservar suas estruturas de Estado. Só aqui. Eu preferia que eles botaram esses iubes. Tomando conta do máximo dado. Olha o meu pequeno. Aliás, seria bom render o velho beijo, né? O velho beijo. O velho beijo. Ele diz o seguinte. Que é a honra e a pensão. São as duas coisas do burocrata. A honra e a pensão. Olha que ele é muito jovem. Temos aqui o nosso Brécia Pereira, que reformou o Estado. Sem honra e sem pensão. Sem honra e sem pensão. Muito menos pensão. Muito bom. Menos honra e sem pensão. Muito bom. Até a próxima, então, quarta-feira, né? Vamos terminar com o capital a juros. E aí, você não vai ter uma aula sobre o Gramsci? Uma aula? Sobre o Gramsci. Então, vamos lançar uma aula. Os dois quartos de manhã não dá pra morrer. Não, tá bom. Estou dando uma aula sobre o Gramsci na quarta-tarde, a aula da duas de manhã. Tá bom? Dez da manhã não são. Dez da dez e meia. É, eu venho da aula na terça e faço isso, dou duas aulas. Da mesma maneira que eu fiz hoje. A gente separa, para mais uns dois e meia. Mais um e meio. Tá bom? Tá bom. Tchau, senhor. 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 Tchau, senhor.